Vida dos Santos, São Pelágio 25 de Março, no ano 920, as tropas muçulmanas derrotaram os cristãos em Val de Ronqueira. Entre os numerosos presos transferidos para Córdoba estava Dom Hermógio, na época bispo de Tui. No ano seguinte foi substituído por seu sobrinho Pelágio, um menino de apenas 10 anos. Enquanto marchava em direção à Espanha cristã, na esperança de arrecadar a quantia exigida para seu resgate, por razões desconhecidas, o preço da liberdade de Pelágio não chegou, e o menino passou quase 4 anos na prisão. No verão de 925, quando Pelágio já tinha 13 anos, a notícia da beleza de sua jovem refém chegou aos ouvidos do califa Abda-Aha. E ele quis conhecê-lo. Para tanto, foi apresentado ao califa vestido com roupas ricas, mas Pelágio recusou-se a renunciar à sua fé cristã e não hesitou em insultar o califa, quando este tentou seduzi-lo. Irritado, Abda-Hau ordenou que fosse torturado para fazê-lo renunciar à sua fé. E quando seu propósito não foi alcançado, ordenou que fosse desmembrado e seus restos mortais jogados no Gauda-Kivir. Os cristãos de Córdoba os recolheram e os enterraram no templo de San Rines, depositando a cabeça na igreja de San Cipriano. Por volta do ano 950, um padre de Córdoba chamado Raquel escreveu Una Vita Velpasso Sancte Pelágio, que na realidade é uma narrativa do martírio baseado no depoimento de testemunhas oculares. O culto a San Pelágio desenvolveu cedo em Córdoba, mas logo foi venerado também pelos cristãos do norte. Sabe-se que no ano 930 já se encontravam as suas relíquias no mosteiro de Valerânica, Burgos. No ano 967, os restos mortais de São Pelágio foram transferidos para Leão e de lá para o Viedo no ano 994, em cujo mosteiro de freiras beneditinas estão atualmente preservadas. Outros santos do dia são Dimas, São Cirino, Santo Humberto e a anunciação da Santíssima Virgem Maria.